Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira de estudos, que vamos começar aqui logo mais, e eu vou começar a compartilhar a minha tela. Bom, então, vamos lá. Bom, hoje nós vamos dar início ao capítulo 25 do Evangelho sobre o Espiritismo, talvez isso aqui atrapalha um pouco, mas já já ele sai, espero eu, que tem como título Buscar e Acharens. E serão duas passagens, quer dizer, uma dentro da outra, uma principal, que está em Mateus, que nós vamos estudar e entender mais um pouquinho sobre essa fala do Cristo. Sempre lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec se propôs a fazer, a escrevê-lo, né? Não é que foi retirar, eu só vou falar isso porque eu ouvi essa questão esses dias, eu achei interessante. Muitas pessoas não sabem, ah, por que que não fala da história de Jesus, da vida de Jesus, né? Porque ainda dentro dos estudos científicos, históricos, a vida do Cristo ainda pode ser pauta para dúvidas, né? Controversas, né? Porque tudo dentro da ciência, né? Aquilo que é estudado por diversos, por diversas pessoas dentro de uma ótica, né? Seja da história, da geologia, enfim, ainda dá pauta margem para incertezas, né? Provar alguma coisa. Mas os ensinamentos morais, não. Então é isso onde, né? Os Espíritos veio com essa proposta junto com o Kardec veio, né? Para formular toda essa ideia, né? De trabalhar os ensinamentos morais. Porque independente, né? Da crença, da religião, da filosofia, em relação à vida do Cristo, é indiscutível os ensinamentos morais, né? Que qualquer pessoa, né? Pode se propor a aprender, a seguir, independentemente de religião, de raça, de cor, de crença, de, enfim, espaço geográfico. Então, é... Então aqui sempre, dentro do evangelho, são os estudos das máximas do Cristo, ou seja, dos ensinamentos morais do Cristo. E com isso dito, o item que nós vamos estudar hoje, ele é do 1 ao 5, que fala, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, né? E aí começa assim. Pedi e vos dará, buscar e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós, que dá uma pedra ao filho, quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Como quanto mais forte razão vosso pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem? Tá em Mateus, no capítulo 7, do versículo de 7 ao 11. Mas agora a gente vai fazer um falar mais detalhado sobre eles. Mas, antes de começar, eu queria recordar umas coisinhas, antes, né? De começar sobre isso. Sobre duas leis naturais, divinas, na natureza, né? Umas pessoas chamam diferente, mas o significado é o mesmo, né? Que são as leis naturais ou as leis de Deus. E tá no livro dos espíritos, né? Na última parte, né? Que são as dez leis e uma delas, duas delas, são a lei do trabalho e a lei do progresso. Ou seja, quando a gente fala de leis naturais ou barra leis de Deus, é porque elas são imutáveis. O que são leis mutáveis? São as nossas leis, né? As leis dos homens, né? As leis dentro da nossa concessão da matéria, né? Mas as leis imutáveis, ou seja, independente de você gostar ou não de você querer, ou não de você ficar feliz ou triste, da sua vida, elas sempre serão feitas, né? São as leis de Deus, as leis naturais. E Kardec, obviamente, né? Abordou essas leis no livro dos espíritos. E uma delas, duas delas, são a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, eu vou ler duas coisinhas pra vocês, que aí vai dar um pouquinho mais de clareza quando a gente começar lá na frente a falar sobre umas outras coisas que têm a ver com essas duas leis, tá? Então, no capítulo 3, né? Do último livro, né? E tem a lei do trabalho, né? E é interessantíssimo, né? Que quando a gente estuda todas essas leis, né? A gente... E a gente entende o porquê são chamadas de leis e como faz sentido compreender todas elas, porque nós vivemos imergidos nelas, somos parte delas todos os dias. Então, na pergunta 676, Kardec pergunta aos espíritos, por que o trabalho é imposto ao homem? Os espíritos respondem, é uma consequência de sua natureza corporal, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, se não ao seu trabalho e a sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu inteligência para isso suprir. Mas é sempre um trabalho. E uma antes... Eu quero falar essa primeiro para falar uma antes. E uma antes... Quando a gente fala de trabalho, a gente entende... Trabalho manuais. Ir lá, acordar todo dia, fazer um trabalho, qual seja ele, para você ganhar uma remuneração e viver. Paga seu sustento, tua casa, tua gasolina, tua comida, tuas roupas, teu estudo. Algo normal, que faz parte de um processo da sociedade. E olha que interessante que Kardec pergunta aos espíritos. Não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais? Ou seja, o que nós fazemos para ganhar o nosso ganha-pão, né? Os espíritos dizem não. Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que interessante. Então, guardem isso. Então, a gente entende aqui que o trabalho é uma lei natural, né? Que ela serve para, também, uma expiação e, ao mesmo tempo, para nos aperfeiçoar a inteligência. Porém, não só o trabalho como nós conhecemos é dito como trabalho, né? Dentro das leis divinas. Mas tudo que é útil. Tudo que tem utilidade. Bom. E aí, tem uma outra lei que é a lei do progresso, né? E na pergunta 779, Kardec pergunta, o homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é, senão, o produto de um ensinamento? Então, os Espíritos respondem. O homem se desenvolve, ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Olha que interessante. É uma lei natural o progresso. Se desenvolvemos naturalmente, mas nem todos progridem da mesma forma ou no mesmo tempo. E é então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Bom, e aí tem a lenda da sociedade também que a gente, eu não vou entrar no mérito aqui, né? Sobre o porquê, né? Nós não nascemos em um lugar que não tem ninguém, só a gente e a gente vive em sociedade. Com isso em mente pra relembrar essas duas leis, né? Vamos repassar então as máximas de Jesus, né? Que tá em Mateus, que é pedi e se vos dará buscai. e achareis, batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Então, a gente pensa, bom, Sueli, então é só pedir que eu recebo. A gente já pode fechar aqui, desligar o computador, fazer nossa prece e ir embora, né? Pronto. Simples assim. Por que que não nos avisaram antes era que era tão simples? Vai, pede e a gente recebe. Mas aí a gente cresce, fica adulto. Não vou dizer que nem que todo mundo tem essa percepção ou se tem, nem todo mundo a aceita, mas a gente entende que não. Não é bem assim, né? Como é que funciona então dentro dessa visão espiritual, dentro dessa questão do progresso, o pedir, né? Então, essas duas máximas semelhantes, buscar e achareis, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, são os princípios de duas leis, a lei do trabalho e do progresso. Acabamos de falar dela. Buscar e achareis e pede que você vai receber são princípios de duas leis, leis do trabalho e lei do progresso. Lembra? Leis são imutáveis, nós somos parte delas. querendo ou não. Bom, abrindo um parênteses, vamos pensar nas leis dos homens, né? As leis que regem a nossa sociedade que são necessárias, né? Que senão seria uma bagunça. Leis de trânsito, por um exemplo, né? Nós aprendemos na autoescola, né? O sinal de trânsito, né? O que significa o verde, amarelo, vermelho. E, né? Num cruzamento daqueles bem bizes, né? Que tem vários carros pra lá e pra cá, a gente decide que quer burlar a lei e acabamos de atravessar num cruzamento extremamente perigoso pra ele. Aí vem um carro e, vamos, bate na gente. Bom, se a gente não desencarna, a gente se machuca ou o outro também, né? Então, se burlarmos a lei, vamos ter o quê? Consequências. Dentro desse pequeno exemplo que rege as leis aqui na sociedade pelos homens, se funciona assim, quando eu falo funciona, não é que tenha o seu funcionamento 100% e aplaude a todos, mas tudo o que nós fazemos, né? Daquilo que nós sabemos que não podemos ultrapassar, independente do que for, temos consequências. Se é assim, numa escala muito menor que a nossa, imagina a divina. Ah, Sola, então quer dizer que você não seguiu as leis? Deus vai lá e vai me punir. Não. Aí a gente vai entender este processo, né? Quando nós nos encaixamos dentro de todo esse processo natural, o que acontece quando nós burlamos as leis, né? A gente também já aprendeu sobre livre-arbítrio, né? E do mesmo jeito que nós temos o livre-arbítrio também, né? Dados, né? Por Deus, pelo Criador, que nós podemos fazer o que nós quisermos, também temos, né? A lei é a causa do efeito. O que a gente faz tem consequências. boas ou ruins. E tudo começa a andar por essa vida. Bom, então, pedir e obterês e ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará estão dentro das duas leis do trabalho e do progresso. A lei do trabalho é uma lei natural que induz o homem a não se acomodar. O progresso, que é outra lei natural, surge em decorrência do trabalho. Lembra lá que os espíritos dizem que o trabalho serve para nos ajudar a desenvolver a inteligência, né? Quando a gente fala inteligência, é realmente o intelecto, né? Que é por meio dele que nós nos desenvolvemos muitas habilidades. Bom, se a gente pensar como é que eram os trabalhos há 200 anos atrás e hoje, nós vemos que existem trabalhos que nem existem mais. e trabalhos que ainda a gente nem sabe o que vai ser, né? Porque nós evoluímos intelectualmente, né? Principalmente na área da tecnologia, né? Aprendemos outras coisas, temos outras necessidades, né? Criamos novas necessidades. Então, é um progresso. As máximas são também modos de satisfação de duas necessidades. Do alimento material, né? Que é lógico, né? Desde que, de muito tempo, né? Desde que aprendemos, né? O processo mercantil da troca, né? Olha, eu tenho um tomate, você tem um ovo. Então, já que você produz ovo, eu vou me trocar um pouco de tomate, com um tanto de ovo. E assim foi evoluído o processo da economia no mundo, até vir moedas, depois vir papéis, cartões de créditos, transferências bancárias, enfim, né? Então, precisamos, porque é na custa de trabalho de alguém que nós temos algo e vice-versa. E, também, são modos de satisfação de duas necessidades que a segunda é o alimento espiritual, né? E nós nos desenvolvemos através do trabalho. Bom, e aí a gente vai relembrar que o trabalho, neste caso aqui, é também uma sobrevivência na matéria e o alimento espiritual. Ou seja, tudo o que é útil pode ser considerado o trabalho. E, claro que, né, nos basta só um pouquinho de bom senso, eu vou dizer assim, é a palavra para o encontro para a gente classificar o que é útil. Porque pode ser, ainda, na nossa, nosso estágio moral que a gente vai classificar como útil, muita coisa inútil, né? Então, é uma questão de reflexão. E, para refletir, a gente tem que parar e pensar, isso que eu faço é útil? Por exemplo, né, um trabalho que não é remoderado e que é de grande valia, é um trabalho voluntário, seja ele qual for, trabalho. você está exercendo o alimento espiritual e o seu intelectual, né? Porque hoje, quantas grandes non-profits no mundo existem que a única diferença de uma non-profit é que não se faz profit, ou seja, não se faz lucros. Mas tem uma estrutura administrativa como uma grande empresa e vários setores e várias pessoas pensando em projetos e em soluções para a melhoria de algo ou de alguém, né? É um trabalho. tá, mas aí fica muito relacionado ainda, né, dentro de empresas, trabalhos, menos que não seja remunerado, mas o que pode ser um trabalho útil? Uma prece pode ser um trabalho útil. Uma reunião semanal de um grupo que se disponibiliza fazer preces por outras pessoas é um trabalho. Nossa, então, quer dizer, estiver na minha casa fazendo prece ali, né, tô sendo útil? Até mais às vezes do que pessoas que acham que estão trabalhando na matéria. Então, tudo que é útil, tudo que nos faz crescer, evoluir e ajudar em uma outra coisa, progresso. Somos parte dessa lei. e lá os Espíritos falam, nós podemos progredir porque nós fazemos parte, não é uma coisa que só vem nos ensinando, mas nós fazemos parte do progresso, nós ajudamos o progresso. Ah, mas eu não sei de nada, eu sou uma inútil, e que eu ajudo? No que? Sabe aquelas questões, né, como é que fala, aquelas crises? Meu Deus, o que eu faço neste mundo? Pra que eu vim? Quem sou eu? eu sou mãe útil, né? E aí a gente passa a ser um pouquinho, tem tanto trabalho pra fazer em volta e vê que a gente pode ser muito útil, né? Principalmente quando nós temos, né, as nossas funções intelectuais e físicas cem por cento, né? Imagina, quão útil nós não podemos ser, né? Bom, e as necessidades do corpo sucedem as do espírito. O progresso individual e coletivo é o trabalho do homem. Ou seja, quando a gente se aprofunda mais, né, dentro dessa lei do trabalho, né, a gente entende que, e aí depois da lei da sociedade também, que tudo tá interligado, a gente entende que um depende do outro, né? Um depende do outro. Por exemplo, a minha área, ela é supply chain. E eu adoro sempre dar esse exemplo, porque é um exemplo que nós sabemos, mas quem não vive, né? Por exemplo, quem não vive no trabalho, eu digo, né? Porque numa pandemia todo mundo teve uma noção mais ou menos, sem até saber o nome, o que seria um supply chain, ou seja, oferta e demanda e como isso é alimentado, né? Então, na pandemia, pelo menos aqui nos Estados Unidos, nós vemos faltar uma série de coisas no mercado, né? E a gente nunca vai pensar como que aquele saco de arroz chega lá. É normal, né? Comprar um arroz, comprar um molho enlatado, comprar um papel higiênico, que faltou muito, né? Comprar uma série de coisas que a gente põe pra pensar porque nós temos essa facilidade de ter toda hora, né? E eles aí falam e falam, e aí? Como é que vai ser isso? Não se pensa o processo que esse produto leva. quantas mãos estão envolvidas, quantas cabeças, quantos meios de transportes, quantas empresas estão envolvidas pra um único produto simples chegar em nossas mãos e fora dos produtos. E eu gosto da ideia, né? O exemplo do supply chain é mais do que provar como nós dependemos um dos outros. Na escola, a gente aprende que nós não somos autossuficientes, né? Tem países que produzem mais milho, tem que produzir mais arroz, tem que produzir mais café, tem países que produzem muito mais petróleo. Não é um país autossuficiente, né? então aí a gente começa naquela interação, né? Estou falando num mundo bonito, perfeito, tá? Porque a gente não está falando de questões políticas, econômicas e guerras. Oh, um amiguinho ali do norte pode ajudar um amiguinho do leste, que pode ajudar um amiguinho do sul. E assim a gente se interage. Quando um mecanismo, uma chave desse mecanismo para, aí vira uma reação em cadeia, né? Porque em português seria cadeia de suplementos, né? Aí começa um problema, porque aí eu não produzo aqui, aí o cara que entrega não tem trabalho, aí o cara que produz a gasolina para o cara que trabalha também não tem mais trabalho, aí o cara do mercado já não pode vender mais, aí chega para mim e eu fico sem aquilo que eu preciso. Bom, então o que eu gosto de dizer, o que eu gosto de dar esse exemplo? Porque o progresso individual e coletivo é trabalho do homem, né? Todos os nossos processos, o que nós fazemos, eu estou falando de trabalho aqui, material, né? Mas, aquilo que nós vemos muito nos outros, né? Tipo, ah, podia ser diferente, podia fazer assim, assado, ah, mas já que todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim também. Enfim, a gente precisa da coletividade, óbvio, mas é somente individualmente que nós progredimos como espíritos individuais que somos. É com a coletividade que nos ajuda, mas se nós decidimos não, decidimos fazer diferente, né? Quando o amiguinho do lado está falando, não, eu vou dar um passo para frente, eu vou ficar aqui, não. Agora pensa, todo mundo vibrando num só pensamento sobre vamos progredir, é uma questão de reflexão também, onde nós estamos, né? Bom, e a reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita que os espíritos nos traz, e mais uma vez, não é só a doutrina espírita que fala sobre isso e muito menos a que inventou, né? Isso existe há muito tempo, quer dizer, isso sempre existiu, né? Mas sobre divulgação isso vem há muito tempo, né? A diferença é que a doutrina espírita ela deu uma luz sobre esse entendimento, né? Ou seja, os espíritos deram uma luz sobre esse entendimento. então a humanidade não poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma. Ou seja, imagine que é uma das questões que Deus cria, vamos colocar Deus, né? Tem gente que também nem pensa assim, mas vamos colocar Deus. Que Deus ou que nós somos criados no momento que nascemos. Aí aprendemos uma série de coisas. Uns viram físicos, outros químicos, outros engenheiros, outros médicos, outros juízes e entram na tecnologia, inventam coisas grandiosas e morrem. E acabou. Aí vai ter que ter o trabalho de criar uma outra pessoa, aprender tudo de novo, né? Isso foi um exemplo que eu vi até em um curso de doutrina espírita pra criança, né? E é bom fazer esses exemplos bem simplesinhos, né? Pra gente pensar. Ou seja, deixa eu ver, tá aqui até sublinhado, se eu sublinhei, que eu não esqueci. aqui, ó. As almas indo-se, tá no evangelho, né? Cada dia, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos. Tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que as primeiras idades do mundo. Um sentido, ou seja, a gente não perdiu tanto, assim. Se a gente aprende uma coisa, morre e acabou e vem um novo. Morre e acabou, então, ainda a gente estaria lá nas pedras. O cara que aprendeu o fogo, aprendeu o fogo, morreu, acabou, tem mais pra que ensinar, e aí vem o olho pra aprender a fazer o fogo. Então, se a gente começar a partir dessa lógica, nós somos os mesmos, né? Que estamos vindo e voltamos e aprendendo novas habilidades e ajudando com essas habilidades no progresso. Quantas obras espíritas não contam histórias, né? De espíritos que começaram uma obra grandiosa aqui, desencarnaram, pois voltam pra estar ali de novo naquele meio com dão continuidade, né? Seja na educação, da ciência, da saúde, enfim. Então, a humanidade não poderia progredir, né? sem a pré-existência e a resistência da alma, né? Sempre estamos aprendendo, mas aí, não vai no esquecimento, aí a gente não lembra nada que foi da última vez, pra que serve, então? E aí, a gente aprofunda e entende que a essência, né, daquilo que nós somos, as aptidões e também coisas que aprendemos mais ali na frente vem de outras coisas que nós já aprendemos, né? Ah, mas eu, dizem que eu fui um grande pianista na vida passada, eu já não sei nem falar quais são as notas musicais, porque talvez não seja uma coisa necessária para o momento, você pode aprender outra, desenvolver outras coisas, né? E assim, sucessivamente. Então, voltando com o progresso que já realizou, né, o espírito que já realizou o progresso lá atrás e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. O que nós, muitas vezes, né, quando falamos nós, nós todos da humanidade, quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, a gente se questiona mesmo. A gente está progredindo mesmo? E a hora que você vê cada coisa, você fala, não é possível, não é possível que o ser humano pensa sim, age sim, faz isso, e ainda pelo menos a gente está progredindo. E aí, eu sempre lembro do livro A Caminho da Luz. Pra quem não leia, leia. Ali, pelo menos, pra mim, né, fica um lado por A mais B que sim, nós estamos progredindo. Só que nós temos a ideia, muitas vezes, do progresso, como passar do estágio A pro estágio B sem a meia parte, né? E dentro do livro dos espíritos, os próprios espíritos dizem, né? Do átomo ao arcanjo. Existe um progresso ali no meio. A natureza não dá saltos, né? Você não coloca uma semente de uma árvore cerejeira hoje, rega, e amanhã ela está frondosa. A natureza nos ensina, existe um processo aí. Só que o processo da humanidade ainda nós escolhemos, ainda nós escolhemos pela dor, né? Por isso que ainda nós somos um mundo de provas e expiações, né? Ah, mas a gente diz que está numa fase transitória aí, e aí? Como é que é? Essa é uma das coisas que eu peço. Lembra do Pides Obterês? Eu peço, meu Deus, melhor as pessoas, melhor as pessoas, né? Não estou vendo muita solução aí, e aí a gente se esquece que quem tem que mudar é a gente, né? Mas a gente quer que o outro mude, né? A gente quer que aquele que saiu na reportagem que fez uma coisa barba, uma coisa horrenda, e tem muitas, né? Que ele mude, mas eu já não faço, mas isso eu estou ótima. O problema é ele lá, que mata criancinhas, o corrupto, esse é o problema. Eu não sou. Esse daí esse daí não dá. Eu estou ótima. Eu já não mato, eu já não roubo, né? Já não faço, eu posso já pro mundo de todos, já. Então, esses são os nossos pensamentos ainda. Se preocupar muito, né? Com o processo do outro e esquecer do nosso processo de trabalho. Então, além do trabalho, se Deus isentasse o homem de trabalhar com o corpo, com a inteligência, com o corpo, os membros se atrofiariam, né? Imagina, chegar aqui e não fazer nada. Às vezes é gostoso ficar sem fazer nada. Não, por favor, não estou condenando isso, mas de vez em quando é bom, né? A gente precisa, né? A gente fez em quando, né? Agora, imagina a gente viver com essa inércia. Vai quebrar as pernas, boca, nariz, olhos. Estamos a nada disso. e da inteligência o espírito permaneceria na infância intelectual e moral. Já parava pra pensar que tudo que foi criado no mundo que hoje existe pra nosso conforto, qualquer coisa, pensa, qualquer coisa, pela meia, qualquer coisa, ela foi elaborada para resolver um problema? Nomeia qualquer coisa. foi elaborada para resolver um problema. Só estou a diga as coisas que perduram, né? As coisas que perduram. Tem muita coisa que tá criada aí que não serve pra nada, mas as coisas que perduram, tudo que nós temos hoje, o conforto que nós temos hoje foi eliminar um problema, né? Então, quando nós temos problemas e nós trabalhamos para eliminá-lo, nós estamos desenvolvendo duas coisas, né? A questão matéria e intelectual e ajudando na lei do trabalho e do progresso do planeta. E se eu estou ajudando na lei do trabalho e do progresso do planeta que eu vivo, eu estou me ajudando a crescer também. Por essa razão, os espíritos não poupam os homens do trabalho, das pesquisas, das descobertas e invenções. O sentido da expressão ajuda-te a ti mesmo significa que a pessoa deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si mesmo e do semelhante. Como que o céu, o Deus, nos ajuda? De ponto de vista moral, podemos pedir, né? Ele pede a Deus que ele vai te ajudar. O que nós podemos pedir? luz para clarear o nosso caminho, forças para resistirmos ao mal, assistência dos bons espíritos, conselhos aos bons espíritos que receberemos. Mas na maioria das vezes não é bem isso que a gente pede. Por exemplo, eu quero um trabalho. ok, eu estou pedindo a Deus um trabalho, mas eu fico o dia inteiro dormindo, quando eu estou acordado eu fico o dia inteiro assistindo o cérebro, o meu celular, eu não faço nada, não saio, não interajo, não mando um resumê, não converso com as pessoas, mas eu estou pedindo para Deus, não estou pedindo. Só que agora aumenta essa proporção em tudo que nós queremos, ainda que um trabalho é útil, tem muita coisa que a gente quer que é bem inútil. Se nós não fazemos, lembra lá que eu falei do livre-arbítrio? É escolher. Deus não vai interferir nas suas decisões, escolha para as suas consequências. Não existe ter algo em hipótese alguma sem estar dentro de uma lei, de um trabalho. Não existe progredir nisso e conseguir algo sem progredir. Então, como é que Deus nos ajuda? Pede e receberá fazendo a nossa parte, né? Aquilo que nos cabe e com certeza vamos receber conforme a nossa necessidade e merecer. E como é que faz para merecer? Trabalhando. vamos pedir com sinceridade, com fé, com confiança e fervor, com humildade, principalmente, sem arrogância. senão, seremos abandonados das próprias forças. Ah, então se não fizer isso, quer dizer que Deus vai virar as costas e eu estou solto no mundo. Não. Não é isso, né? Nós nunca estaremos. Mas, sabe aquela pessoa que a gente tenta ajudar? Então, mas que para a gente é óbvio, né? É muito óbvio. Se ela fazer certo tipo de coisa, que não vai ajudar ela, mas ela não quer. A pessoa é teimosa, cabeça dura. não há nada que você possa fazer para mudar o ponto de vista daquela pessoa. E a gente se descabela. E a gente acha ruim, a gente briga. Sem entender quem escolhe dela de fazer aquilo. E que em algum momento, não no seu momento, mas no momento dela, aquilo vai fazer um sentido para ela. E ela me derrotas. Eu fui mal com ela? Eu desamparei? Não. Só parei insistindo em uma coisa, não parece nada. Os bons espíritos, quando chamados, né? Dessa forma que a gente viu, né? Pela fé, pela oração, pela humildade, eles nos atendem. Mas eles atendem conforme pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. Sabe quando a gente pede para Deus? Ai, tira essa dor, tira este problema, afasta aquela pessoa. A gente pede como se fosse um passo de mágica, nos infantilizando, e até infantilizando Deus, né? Esse processo, achando que a pedida desta forma vai acontecer, sendo que muitas vezes aquele problema, aquele pessoa, aquela dificuldade, aquela situação, é necessário. Então, o que deve ser pedido? Sabedoria. Sabedoria. a gente teve um amigo espiritual que deu uma comunicação semana passada e foi uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que, mais ou menos assim, né? Que a mensagem foi longa. Que jamais devemos pedir para retirar o problema. para, sim, utilizar das pedradas que nós levamos, é construir muros. Ou seja, saber, aprender a lidar com isso. Desenvolver as nossas reações e pensamentos diante da diversidade. Por que vamos falar sinceramente, se não tiver diversidade, a gente aprende alguma coisa? Não. Eu não estou falando só das grandes adversidades da vida, mas pequenas que sejam, as menores que sejam. Desenvolve o nosso raciocínio para tentar mudar o foco? Se estiver tudo fácil e simples, vai trabalhar o nosso modo de pensar para ser diferente? Não. Por que a gente perde para tirar isso? Não estou falando que a gente gosta de sofrer, não, porque tem gente que fala, nossa, mas o espírito adora falar em sofrimento, sofrer, que eu nunca vi uma coisa dessa. Não. É aprender a lidar, porque nós temos que parar de ser infantis e pensar que a gente vai passar por essa vida ileso, sem sofrer, como? Sofrimento, na verdade, é opcional, né? A prova nem sempre, mas é opcional. A gente não precisa se debilhar no mar de problemas e lágrimas que com certeza somos nós que criamos eles e a gente precisa aprender, ah, então agora eu vou sair aqui e vou procurar qualquer sofrimento aí. É assim que eu vou aprender? Não. Pelo contrário, a gente quer correr disso daí. O que é problema? Eu não quero. Ok. Isso aí surgem, eles acontecem. E quanto mais preparados para compreender que isso pode vir a acontecer, ah, mas tem coisas que a gente não vai saber se vai acontecer. Claro que não. Mas quanto mais preparados para isso, moralmente dizendo, até intelectualmente conseguimos lidar. O que é isso então que esse amigo espiritual falou? É construir este muro de quê? De aprendizados. É aprendendo sobre aquilo que nos faz mal e que nós sabemos lidar. Lembrando que muitas vezes o causador do mal somos nós mesmos. Ah, mas é fulano que está causando isso comigo. Você pode administrar, modificar, trocar, diferenciar qualquer coisa que você quer dizer do que a outra pessoa vai fazer? Não. Mas pode modificar, acrescentar, tirar, aprender da forma que nós vamos reagir sobre aquilo. É fácil? Não. por isso que é um processo. E que nós temos ainda uma estrada muito longa. Mas nós já temos condição pelo menos de saber que é um processo. Eu vou dizer que a hora que chegar é fácil? Também. porque a gente não pode romantizar provavelmente, não é? Ah, mas o fulano vizinho sofre muito mais, coitado, não posso pensar nos meus porque o fulano está sofrendo mais. Não é bem assim. Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu momento. O que nós temos que entender é que não somos únicos, né? e pensar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, que não é assim. Eu tenho fulano, tem ciclano, tem, todo mundo tem, todo mundo está lidando com um problema, uma situação, neste momento. A gente parou de viver e o mundo parou de acontecer por causa disso? Então, a gente aprende a lidar com isso. Mas que a gente compreenda, que a gente valide todas essas provas e expiações que nós passamos que não deixem despercebidos e pedimos implorando pelo amor de Deus, tira. Às vezes é, às vezes é tão sufocante uma situação que a gente pede pra tirar. Claro que os amigos espirituais estão ali pra amparar, porque sabem ali no coração o que está sentindo. Mas não vai desaparecer com o passo de mágica. Aí você vai entender quanto mais estiver ali aprendendo sobre aquilo, mais aquilo vai ficando menor. então o pedir e obtereis né, pede. Nós vamos ser atendidos, mas não muitas vezes da forma que nós queremos. Não vai ser pedir, né? Eu quero ganhar na loteria. Olha, tem muitos, realmente tem muitos amigos aí, né, eu digo, irmãos desencarnados que vai fazer você pensar que é assim que funciona, vai. mas os verdadeiros, né, os sérios, os amigos espirituais sérios, principalmente os mentores que trabalham com cada um de nós, além de eles entenderem, né, a nossa infância moral ainda, sabe que não é isso. Não, tem um problema se alguém ganhar, né? Mas, é reavaliar o que nós estamos pedindo, porque nós vamos alcançar né? Mas qual é o teor das coisas que nós estamos pedindo? Deus sabe das nossas necessidades, das nossas batalhas, mesmo que a gente não acredite nele, no caso é preciso que não acredite nele, que talvez não faça uma oração que também não é ajudado, somos todos. Mas aqueles que se abrem mais, né, a serem ajudados, como, acabei de dar o exemplo, né, igual uma professora, né, ela vê que são dois alunos, um ali, esforçado, mas ele não consegue passar naquela lição de matemática. Por exemplo, o aluno vai pra casa, faz as lições de casa, faz as perguntas na escola, estuda, tem a mesma dificuldade, mas é um aluno que falta, que dorme, que mata a aula, que não faz as lições de casa, ela vai ter atenção pros dois alunos, mas qual ela vai se dedicar mais? Aquele que quer aprender. Aquele que quer aprender. Assim não é diferente com a gente. A hora que nós quisermos de verdade pedir, vamos ser atendidos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente ouve muito aquela coisa, deixa na mão de Deus que ele resolve. Ia ser maravilhoso se fosse assim. Não que ele não tenha capacidade. Seria um tanto infantil, né? Quer dizer que eu faço a besteira que for, qualquer uma e deixa na mão de Deus que ele resolve? É tanto. Então tá tudo certo. Então, vou fazer o que que eu quiser e Deus que, né, que se vire pra resolver. E aí a gente aprende que não é bem assim. Tem que resolver a gente. Podemos ajudar o outro, mas resolver por ele jamais. Então, a lei de trabalho, a própria não me dizer a lei, ela é, existe para a próxima lei do progresso. Todos nós estamos progredindo. Os mais, os menos, mas estamos. E quando nós infringimos uma lei, nós temos uma consequência. então, dentro dessa máxima do pedir, precisamos estar dentro do trabalho. É a mesma coisa que você for pro seu chefe pedir um aumento pra fazer a mesma coisa. Ele vai falar, mas ué, mas você vai fazer mais trabalho? Você vai ter mais responsabilidade? Não, eu quero continuar fazendo a mesma coisa, mas eu quero ganhar três vezes mais. Faz algum sentido ele dar esse aumento? se eu não estou fazendo nada por ele? Pensem, se dentro da nossa sociedade ainda com muitas quebras, muitas falhas, é assim que funciona porque que Deus, né? Como os espíritos escreveram pra Kardec, a inteligência suprema causa o motivo de todas as coisas, seria diferente. Em um nível muito além do que podemos entender. então a lição transmitida por Jesus que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem se empenha usando a humildade e a sinceridade. É. Ou seja, a gente faz a nossa parte e teremos ajuda. tal é o sentido moral das palavras do Cristo buscai e achareis pedi e obtereis batei e abrir-se voás faça a sua parte peça e vai obter avaliem o que estamos pedindo avaliem o que estão buscando trabalhem por isso e obterás é um processo bom e para terminar uma reflexão aqui do Fonte Viva de Emmanuel escrito né psicografado por Chico na lição onze que diz assim glorifiquemos aí Emmanuel ele pega um trecho da carta de Paulo aos filipenses que diz assim ora a nosso Deus e Pai seja dada a glória para o todo sempre ora a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre Paulo aos filipenses capítulo quatro versículo vinte e aí Emmanuel diz quando o vaso se retirou da cerâmica dizia sem palavras bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez quando o arado se ausentou da forja afirmava em silêncio bendito seja o malho que me deu forma quando aprimorar quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio exclamava sem voz bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente preparando minha beleza quando a seda luziu formosa no templo asseverava no íntimo bendita seja a feia lagarta que me deu vida quando a flor se entreabriu veludosa e sublime agradeceu apressada bendita terra escura que me encheu de perfume quando o enfermo recuperou a saúde gritou feliz bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio tudo é belo tudo é grande tudo é santo na casa de Deus agradeçamos a tempestade que renova a luta que aperfeiçoa o sofrimento que ilumina a alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso pai glorificado para sempre bom já falei para vocês que eu sou fã de Emmanuel que em tão poucas palavras fala coisas tão profundas ou seja de tudo isso eu aprendi já faz um tempo aprendi assim na teoria tá gosto de falar isso já há um tempo que até as coisas que nós vemos e que são de fato ruins não nos cabe um julgamento porque dentro da propriedade divina até elas são utilizados para um fim bom ou do bem então é isso mais ou menos aqui que Emmanuel nos coloca né coisas tão maravilhosas acontecem de coisas não tão maravilhosas assim quando a gente né não tem essa visão profunda então até a maior das dores a maior das atrocidades ainda é revertido para um aprendizado ou para um bem né e é isso que eu queria falar com vocês hoje o estudo é este e agora vocês fiquem à vontade se quiserem comentar quem tiver aqui também no ao vivo quem quiser falar alguma coisa eu já falei muito do lado quiser comentar alguma coisa que vem na cabeça alguma pergunta se eu souber responder claramente fiquem à vontade quem está aqui quem está aqui são refletivas tem estudo mesmo que as vezes eu me pego por exemplo né tem alguns já passei dando este né da terça-feira de estudo acho que umas três vezes pelo evangelho e as vezes eu já caio numa lição que eu já li reli e só as vezes naquele terceiro quarto quinto momento aquilo faz um sentido nesse ponto de vista mas eu gostei eu gosto muito dessa quando a gente viver nessa de um ponto de vista prático né e não e nos tirando dessa questão infantilizada principalmente do pedir né porque a gente né até nas minhas orações eu falo como eterno pedinte que sou porque nós somos eternos pedintes né mesmo que nós não pedimos alguma coisa por um momento da matéria a gente pede paciência a gente pede proteção né a gente pede sabedoria a gente tá pedindo sempre alguma coisa né e aí vem a doutrina espírita que nos ensina como pedir o que pedir e qual o processo pra receber tudo isso nos tirando essa essa ideia lúdica né que é assim no estalar de dedos as coisas e nos tirando também do campo da preguiça da inércia de compreender que se queremos algo é é clichê né mas a gente não aplica muito bem isso mas se queremos algo a gente tem que trabalhar por ele independente da pessoa eu utilizo e escuta muito isso do que está na idade inclusive aplicar um pouco na minha vida eu vou dizer em vezes se do céu te caem limones aprende a fazer limonadas também he escutado este como comentas que quando um pede a Deus ajuda porque está passando por certos problemas muitas vezes não é arte de magia como se dá eu recuerdo um 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 exemplo que me deu meu abuelo estava uma pessoa não me lembro exatamente muito bem o exemplo como me deu mas ele estava em uma situação onde corria em risco sua vida algo assim então ele pedia a Deus que lhe ajudasse acho que estava com um um ou algo assim e para que lhe ajudasse que o pudesse rescatar então ele pedia com fervor rezava pedia para que vimera a Deus a rescatar o que ele ia ajudar então em parábolas chegou acho que passou alguém ajudando com uma rama algo assim para que se subisse e ele não não vai vir Deus ajudando porque eu estou ajudando porque eu estou servindo perço muito por ele e me vai ajudar pasam duas três situações ele mor quando chega a ver ao criador ele pergunta oi não sei era bueno era seguidor cuyo e por que não me dizes ajudando então em pediu esta rama diz oi eu traté de ajudar te mandei a pessoa que agarrou a rama te mandei a esse e tu não tu ocupas o problema eu te ajudo pero em ti está a trabalhar se tu não 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 vai aprender o resultado porque não é arte de magia que vai dar então esse ponto que acabas de tocar faz um eu ouço essa história essa parábola desde que eu sou pequena acho que todos aqui a história que é assim mas ele está no mar se afogando Deus vai me ajudar aí manda um bar não pode passar Deus vai me ajudar aí manda um navio pode ir embora Deus vai me ajudar manda helicóptero manda uma canoa manda tudo e tudo Deus vai me ajudar e acaba se afogando e morrendo é interessante a gente entender por essa perspectiva e aí a gente se questiona Deus me ajudou você estava ali você foi até o barco você foi até o navio então é pelo trabalho as oportunidades aí é como essa essa história conta estão em volta mas nós temos que ir atrás delas aí a nossa questão infantil é Deus vai descer aqui se materializar porque ainda a gente tem essa cabeça que Deus é um homem de barba com cajado até isso a gente faz a gente humaniza Deus para ficar mais fácil talvez a compreensão e aí Deus apareceu ajudar e somos ajudados de todas as formas todos os dias mas nem sempre queremos esse tipo de ajuda nós queremos a solução do problema pronto escrito toma e aí não desenvolvemos nem o trabalho nem as questões intelectuais de ir atrás de resolver o problema exatamente eu lembrei dessa historinha quando eu estava lendo sempre contava isso que a minha mãe falava assim minha mãe falava me fala quem madruga Deus ajuda que eu nunca gostei de acordar cedo nunca gostei era um sofrimento e eu morava ali na divisa com o sul do Brasil e era um frio assim pelo menos naquela tinha esse negócio na minha casa com certeza não tinha esse negócio de calefação tá quentinho muito menos água aquecida e minha mãe com todo o carinho com toda a delicadeza ela sempre ela aquecia ela fervia a água pra gente escovar o bem escovar o rosto porque não tinha Jesus que colocasse a mão naquela água de tão frio mas muito frio e é úmido se sente mais a gente assim colhido eu adorava ir pra escola mas o processo de acordar eu tinha o horror daquilo era um sofrimento e na época não sei se a ideia a gente foi pra escola sete horas da manhã né foi deve ter umas seis enfim e aí ela sempre falava quer que Deus ajude tem que madrugar bom acho que eu peguei trauma até hoje desse negócio de madrugada até hoje eu tenho esse trauma meu Deus do céu porque um ser humano acorda às seis da manhã meu Deus o que se faz o Luiz tá aqui dando risada porque um dia ele conta os horários que ele acorda enfim então é isso gente então a gente aprende né aos poucos a gente não vai mudar de um dia pra noite não vai acordar amanhã às seis da manhã pensando que o mundo mudou e agora eu sou uma pessoa que eu vou pedir direito vou obter e vou trabalhar não diversidades virão mas o que o mais belo de tudo isso né dentro da doutrina seja uma opinião própria minha é que não nos tira mas nos dá as ferramentas né e aí nos basta pelo trabalho querer aplicar cada uma delas conforme a nossa capacidade né ainda nós estamos ainda num processo longe daqueles que a gente admira ou daquele que a gente admira né é Jesus mas já temos os aprendizados né e aos poucos ali caindo levantando caindo levantando a gente vai indo e o principal é reconhecer né que nós temos a necessidade de melhorar todos os dias e é isso bom se não tiver mais ninguém pra comentar nós então vamos fazer a nossa vamos encerrar encerrar aqui a nossa gravação então agradeço a todos que assistiram e a todos que irão assistir pelo nosso canal do youtube tenha todos uma boa noite um bom dia uma boa tarde nos veremos na próxima terça-feira